Salve, salve, rapaziadinha! Começando aqui mais um vídeo topzera pra vocês e, mano, correndo na velocidade da luz porque, mano, eu tô faz um tempo querendo comprar uma fruta, que é esta fruta que está aqui na loja e ela irá aparecer, desaparecer em exatos um minuto. E, mano, por que você tá querendo muito a Mera Mera no Mi, João? Porque você quer a fruta da chama? Porque, mano, eu não sei, ela me parece que ela vai ser legal, que ela vai me ajudar e, tipo, com ela, mano, eu quero tentar pegar a light daí, eu vou... Eu quis trocar um pouco, eu sei que talvez a da areia é um pouco melhor... A da areia, não, do gelo é um pouco melhor, mas eu quero testar a do chama, do fogo, ter ela. E, cara, eu estou querendo muito comprar ela e eu vou comprar. Essa vai ser a minha primeira fruta que eu irei comprar, então estou comprando ela por 250 mil e está comprada. Mano, eu não gostei da Buda e agora eu estou com a da chama. Bom que, mano, enquanto... Ó, deixa eu ver aqui, ó, fogo. Nossa, é igual o do gelo, o bagulhão. A diferença é que a do gelo tem espada, eu acho que por isso que ela é melhor, talvez. Não sei, mano. Agora entra aquela questão, né, de talvez eu ter me arrependido porque na loja pode ter vindo algo melhor. E eu esqueci de falar, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva, ativa a notificação e manda este vídeo para um amigo. Demorou, rapaziadinha do... Bom, rapaziadinha, mano, já deixa aquele like bolado e ativa as notificações. Deixa eu ver aqui. Três, atualizou. Fumaça. Nossa, só veio fumaça. Não é muito legal não, mano. Eu consigo andar na água com ela? Não, né? Fogo não anda na água. Bom, eu já vou fazer o quê, né? Pelo menos, agora que eu tô com uma loguia, é mais fácil. Eu poderia girar uma que está ali na ilha do macaco? Poderia. Mas, mano, a fruta da chama, a miramela, ela vai me ajudar muito. Por quê? Porque como eu estou loguia agora, eu posso continuar utilizando o meu black lag. E se vocês forem ver, meu haki já tá, mano, na perna inteira. Logo, logo, o meu haki está no corpo inteiro. Logo, logo, logo. Mais, logo, logo, logo. Cara, logo, logo, eu estou pegando o diabo ali. Eu vou começar a upar agora, né? Já que eu tenho uma fruta loguia e eu não vou tomar dano. Isso era algo que estava me entristecendo um pouco. Porque, cara, se eu estivesse com uma paramessia, mano, aí eu ia me lascar. Porque eu não consigo ficar farmando com tanta facilidade, com tanta segurança. Aqui eu consigo, tipo, às vezes, tô fazendo outra coisa. Tô ali, vamos supor, assistindo alguma coisa e tal. Tô aqui, ó. Entendeu? Bagulheira louca, papai. Então, ó, deixa eu fazer o seguinte. Vamos vir pra cá e eu quero upar, né? A minha fruta. Vamos de maestria. Deixa eu ativar o... Ó, nossa, já tá dando muito mais dano, velho. Nossa, papai do céu! Aí é coisa boa, hein? Nossa, eu sempre erro o negócio. Pera. Feixe de incêndio. Why? Mentira. Eu consigo voar? Mano, peraí, peraí. Feixe. Mandei o bicho mó longe, mano. Peraí, eu consigo voar? I believe I can fly. I believe I can dust in the sky. Eu posso voar, yes. Cara, eu não entendi como é que funciona esse feixe de incêndio. Mas, mano, eu posso voar. Eu faço alguma coisa voando? Deixa eu ver. Não, nem dando eu dou. Nossa, mano. Eu tô dando dano, hein? Nossa, o negócio tá filé, hein, parça? Tá, eu não entendi por que eu não tô conseguindo usar isso aqui. Tá, deixa eu fazer o seguinte. Eu não consigo entender se deu dano ou se não deu. Mano, só sei que eu gostei, velho. Gostei porque agora eu tenho uma... Eu tenho uma fruta que voa. Eu só não entendi esse feixe de incêndio. Eu acho que esse feixe de incêndio não faz nada. Nada, nada. E, mano, eu... Cara, olha a velocidade que a gente tá matando porque a gente... É... A gente tá com uma logia, mano. Quando a gente não tava com uma logia, mano, o negócio era descomunal, difícil. E, cara, agora que eu tô com a logia, mano, é um mundo lindo. Um mundo onde... Tipo assim, parece que eu tô vindo até os cantos dos passários. Cara, e, mano, eu tô muito feliz que eu consegui evoluir minha logia, mano. Minha logia não, meu haki. Nossa, mano. Logo, logo, coluna de fogo. Aí eu quero ver. Nossa, mano, dá muito dano. Nossa! Mano. Ô, isso aqui dá muito dano, velho. Tá, agora a gente liberou mais um. Coluna de fogo. Mano, isso aqui é muito louco, velho. Nossa. Nossa, tira 500, mano. Ô, arranca uma vida... Arranca uma vida filé, hein? Bom, vou upar cor para corpo. Até eu mais ou menos igualar com a fruta. Porque vocês ficam falando... Não, 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 retorno. Bom, eu tô muito... Mano, eu tô muito ansioso pra conseguir chegar no level 100. E a gente, de fato, ter upado. Nossa, mano. Olha o dano, velho. Ai, papai. Nossa. Toma. Nossa, mano, eu não dou paz pro bicho. Caramba, velho. Cadê ele? Matei? Não, tá vindo ali, ó. Pronto, agora morreu. Caramba, mano. Ô, muito louco isso, rapaziada. Cara, eu curti pra caramba a flame. E, mano... Sei lá, velho. Ela dá mais dano do que a de gelo, mano. Eu acho. Não sei. Se bem que eu não lembro a questão do dano... Deixa eu dar um desse. Nossa senhora. Cadê o maluco, velho? Mandei o maluco pra onde, parceiro? Ah, ele tá vindo aqui. Vem, ó, meu filho. Toma. Nossa, já morreu, mano. É muito dano que a gente acaba dando. E, cara, na real, o que eu tô mais feliz mesmo é a questão do meu haki, mano. Agora, Black Lag, Mr. Priest. Oh! É, rapaz. I could die. I could die. Cara, eu vou ver de dar uma olpadinha no Black Lag, hein, mano. Ó. Eu acho que daqui a pouco a gente já pode ir lá pra... Peraí. Quanto... Quanto de... Nossa, ele voltou pra cá. Quanto de dano... Quanto de XP? Ele tá dando 14 mil. Eu acho que lá onde eu tô eu não vou ganhar muito mais que isso, não. Que eu... Que eu estava, né? Porque eu não... Eu não estou mais. E o lugar que eu tô falando... Nossa, mano. Olha onde eu vi que foi. Caralho, que bom. Cara, deixa eu jogar isso aqui. Que que eu já matou ele, né? É... Onde eu falo, é... É lá na... Na ilha do... 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 Do vulcão. Eu devia ir pra lá, eu acho. Eu acho que desse... Mano, eu tinha que fazer um teste. Vou só terminar de limpar os gladiadores e daí eu vou lá. Vou ver se lá... Nossa, esqueci que esse aqui é perto ainda até me acostumar. Nossa, não dei longe. Ah, é logueia, mano. Eu não preciso ficar desviando, não. Vamos lá. Nossa, mano. Muito bom, velho. Muito bom, velho. Por que que ninguém tinha falado antes que aqui com a Flamie eu podia... Eu podia voar, mano? Pô, esse papo de voar é sensacional, mano. Ó, já vem pra cá, ó. Aí, eu não preciso mais... Nossa, mas também o... O voo dela é... É meio lentinho, né? Mas... Não vamos reclamar. Nossa, é lá do outro lado, mano. Olha. É lá longe. Ainda bem que a gente tá com o voo. Mano, agora eu posso voar, voar. Subir, subir. Ir aonde for. Descer até o céu cair. Vamos. Vamos pra la playa. Salve, ilha do macaco. Falhou. Cara, muito bom poder voar, velho. O pior é que eu posso ir pra onde eu quiser. Se eu quiser subir, se eu quiser descer. Muito bom, cara. Muito bom. Muito rare. O que é isso aqui? Isso aqui é da marinha? Eu acho que é da marinha aqui. Aqui é o spawner. O spawner of the marinha. The marina. Zona segura. PVP desativado. Desativado. Cara, muito bom, mano. Deixa eu ver. Aparece... Ah, aparece o meu personagem voando aqui dentro, mano. Que doideira. Mano, eu vou chegar lá, hein. Vou chegar. Não duvida do pai que o pai chega. Cheguei, chegando. E ela tá... Nossa, mano. Cansa ficar um pouquinho assim apertando. Tem que ficar segurando o F. É que, mano, eu não vou tão rápido, né? Eu acho que com a Light talvez eu voaria melhor, né? E vale lembrar que com a Light a gente voa também, né? Não é só com a Flame. Tem várias outras frutas que fazem. Faz a gente se locomover de uma forma mais rápida. Ou até mesmo voar. Igual tá acontecendo aqui com a Flame. Se é que o dragão... Você voa a casazinhas do dragão. Ou com o dragão lá mesmo. Eu não sei muito bem como é que funciona essa questão de despertar. Que depois que você despertar a fruta... Se... Ixi, Maria. Caramba, que susto. Achei que eu ia morrer, velho. Tava voando aqui meio cabisbaixo. Estava voando meio cabisbaixo. E, mano, eu tô chegando aqui na tão prometida, sonhada ilha. Aonde muitas coisas podem mudar, cara. Os pequenos. Padawan. Bom, deixa eu chegar ali já. Nossa, mano. Apanhei demais, hein, velho. Apanhei demais. Mas esse oceano é esse mar. Ele machuca, hein. Machuca com força. Salve, rapaz. Cheguei. Nossa, pra depois eu chegar lá, mano. Vai ser mó rolê, hein. Ah, mas suaveira. Vamos lá. Ó. Mano. Ouso a dizer que dá mais dano que é de gelo. Mano, bem mais tranquilo, rapaziada. Bem mais tranquilo. Nossa senhora, mano. Deu até vontade. Eu vou derrotar só mais esse aqui, ó. Nossa. Mano, eu me enxerguei. Vem cá. Toma. Não dá nem tempo pro bicho sair do chão, velho. É, o XP aqui que a gente ganha é praticamente a mesma coisa. A vantagem é que a gente ganha mais XP concluindo as missões aqui, né? Tipo, eu ganho mais ou menos um level concluindo as missões. Ó, essa daqui já é mais de boa. Porque essa daqui, ó. Como é... Como é logia, né? Ele não me bate. Ai, mano. Eu adorei essa fruta, velho. Eu quero... Eu quero muito conseguir liberar todas as habilidades dela. Matei. Matei. Maestria sessentinha. Esse aqui não tem haki, mano. Tchau. Caramba, mano. Vou opar aqui. Se bem que se eu passe a fruta, eu daria mais dano, né? É, pois é. Nem tudo na vida são flores. Ó lá. Vem, vem cá. Vamos lá. Sua vez. Caramba, mano. Esse aqui é muito bom, velho. Tá, pegou. Nossa, achei que não ia pegar. Cara, maestria... É... Uma maestria considerável, vai. Eu queria pegar... Mano, eu queria pegar 100. Mas tava possível. Ó, rapaz. Agora o negócio tá começando a ficar melhor. Maestria 75. Eu praticamente tô ganhando... É... Uma ma... Ó, já vou jogar mais longe. Eu basicamente tô ganhando... Ó, vou acertar nos dois aqui, hein. Tô ganhando uma maestria por... Por... Por vez que eu derroto. Então, mano, tá... Tá muito bom. Tá muito bom. Pá um level por... Por... Por bichinho desse. Ótimo. É, e também não é toda vez que a gente chupa esse um level, né? Por exemplo, acho que agora vai ficar faltando... Um pouquinho. É, isso daí. Falta... Falta um pouco. Bom, meu chegado. O negócio é o seguinte. Mano, eu já estou um tempinho aqui upando... A nossa... Mera, mera no mi. Nossa fruta das chamas. E, mano... O negócio tá louco. O papai já desenvolveu até o combo. Joga pra longe. É, vem com nós. Ó lá. Ó lá o menininho onde foi parar. Já joga esse daqui, mano. Dá muito dano, velho. Muito, muito, muito dano. E, cara, quando eu chego nesses daqui que a loguia funciona, mano... Eu só jogo pra lá, ó. Tento sempre jogar pra paredinha lá, que é sucesso. Ó lá. Mano, parece... Como é que o pessoal chama? Parece pimbolim, mano. O negócio bate e volta. Mano, muito doideira, velho. Deixa eu vir aqui já. E, cara, daqui a pouco eu upo a minha... Libero o especialzão dela. Deixa eu jogar você... Você vai... Vai pra trás. Isso daí, deixa eu... Mano, olha onde ele foi lá, velho. Olha ele vindo, tadinho. Ah, e se eu chamar vocês dois pra chambra? Ah, vamos pra lá. Deixa eu vir... Mano, é muito bom esse negócio, velho. Ih, um voltou. Voltou. Ó, só mais um, só mais um. Mano, tá muito mais fácil do que a do gelo. Na moral mesmo. A do gelo, porque, tipo assim, a do gelo, o que dava mais dano era a espada, tá ligado? Então, tipo assim, eu tinha que chegar muito perto. E aqui, de fato, o que dá dano é as habilidades, entendeu? E, mano, acabamos de pegar level 100 e eu estou ansioso pra testar a bomba de fogo. Então, eu tô sem reação... Mano, tipo, o negócio, eu jogo uma dama, tá ligado? Papai, olha isso aqui. Meu amigo, é um combo e eu derroto. Caramba! Mano do céu! Eu sabia que trocar a Flame, pelo menos pela Ice, seria muito bom, cara. Muito, muito, muito top, velho. Muito, muito bom, mano. Ah, ninguém segura nós, mano. Ninguém segura nós. Olha isso aqui, coisa linda, papai. Ih, joguei o parceirão lá longe. Ó, não vem mexer comigo, não. Toma, toma. Mano, isso é muito sensacional. Inclusive, eu tô até upando aqui, upei um tanto. Mano, será que eu upo a fruta? Será que eu vou... Acho que eu vou shapear a fruta lá no 600, mano. Que daí o negócio vai ficar mais embaixo. Cara, daqui a pouco eu já consigo ir mais longe, tá ligado? Cara, deixa eu... Nossa, vacilei. Nossa, mas, mano, que da hora que a gente tá upando a maestria da fruta. Agora eu quero ver com esses ninjas, mano. Vamos lá. Ih, errei. Mandei ele longe. Derrotei. Nossa, deu seis... Ó. Toma. Nossa, mano, eu tô muito OP, velho. Só que derrotar dois é mais difícil, mas, mano, muito mais OP, rapaziada. Muito, 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 muito mais, mano. Olha isso. Eu praticamente tô solando os bichos num combo, mano. Se eu upar um pouquinho mais a fruta, eu... Eu derroto eles num combo. Derroto? Eu derroto eles num combo, mano. Eu acho que eu consigo derrotar eles num combinho, velho. Ó. Ah, é que aqui se eu usar todos os poderes... Eu derroto. Aqui eu derroto, conseguindo usar, tipo... O ultimate, mas, mano... Mano, eu upei... Upei tudo aquilo. E o dano... Mano, o dano subiu pra caramba da fruta, velho. Deixa eu jogar pra cá pra não mandar lá pra longe. E, velho, talvez muita gente não vá curtir a flame, mas... Mano... Pelo dano que eu tava dando... Com a do gelo, eu curti pra caramba. Já toma. Cara, que sensacional. Mano, curti pra caramba. É a fruta do Ace, mano. É a frutinha do... É a frutinha do... Do Ace-izada. Bom, deixa eu só jogar aqui. Upadinho. Dois leveis. Mano, deixa eu só upar. Vou upar a fruta, velho. Vou upar só pra ver que bagaça que vai dar. Tava dando 600 no... Aqui, deixa eu ver. 611, não subiu tanto aqui. 615, subiu até um pouco. E vamos ver se eu consigo derrotar com combo. Consigo. Já tô conseguindo derrotar com combo. Deixa eu ver se aqui tá dando... Nossa, mano, deu o dano, hein? Nossa, rapaziada. É isso aqui mesmo, mano. É o torro, é o torro. Fruta do Flame, mano. Muito bom. Bom pra caramba. Agora, qual que vai ser a boa, papaizinho? Agora nós vamos continuar a nossa saga. E, mano, logo mais, logo breve. Tarei aí o pano meu Black Lag. Tarei o pano tudo que a gente tem direito. E, cara, vamos upar. Vamos sair dessa ilha, porque já tá na hora. Vou começar a upar minha flame como se não houvesse amanhã. Mas, rapaziadinha, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dos vídeos, Adam. Tamo junto. Até a próxima. E tchau. E aí